A taxa de juros do cheque especial voltou a registrar alta em setembro, depois de consecutivos meses de queda no primeiro semestre de 2020. A modalidade de crédito chegou ao patamar de 114,2% ao ano, aumento de 1,3 ponto percentual em relação a agosto. Isso quer dizer que, considerando a taxa atual, uma dívida de R$ 1.000,00 hoje vai custar R$ 2.142,00 daqui um ano. Caso as condições permaneçam iguais. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. Já a taxa de juros do cartão de crédito caiu pelo segundo mês consecutivo e foi a 309,9%, queda de 0,3 ponto percentual na comparação com o mês anterior. Apesar disso, o cartão segue com a categoria de empréstimo mais cara do mercado.